Sabadaço chegou, sabadaço, show de prêmios, o hiper preferido, olha, 5 motos e 50 prêmios, você não pode perder. Minha amiga Dona de Casa, você que esperava por esse momento, meu amigo Dona de Casa está esperando por esse momento, então você não pode perder, é sabadaço, é hoje, dia 5 de fevereiro, o grande show de prêmios preferido. Querido, pode mais, olha, 5 motos, 0 quilômetro e mais 50 prêmios, 55 oportunidades para você ganhar. Se liga, liga e fica aí, de celular preparado, porque posso ligar e você atender, seu ganhador, ser a ganhadora do grande show de prêmios preferido, 5 motos, 0 quilômetro e mais 50 prêmios. O show de prêmios é nesse sabadaço, é nesse dia 5 aqui diretamente do hiper preferido. Brinca com a gente e aproveita, boa sorte!